Um clássico da TV Cultura, Teatro dos Contos de Fada Entretia, e às vezes amedrontava crianças e adolescentes durante os anos 90 e 2000. Afinal de contas, quem não se lembra da Bruxa de João e Maria, do Lobo da Chapeuzinho Vermelho, ou da Mamãe Sapa sequestrando a Mendinha? Eu amava, porém me assustava horrores com essas cenas. E hoje, eu vou elencar aqui os momentos mais assustadores dos contos adaptados para a série Teatro dos Contos de Fada, da TV Cultura. Se você já assistiu, vai amar relembrar. Se não assistiu, fica aí que você vai gostar do vídeo mesmo assim. Acho até que vai acabar dando uma pesquisada em alguns dos clássicos, viu? E é claro, não esquece o like, hein? Eu sei que vocês são incríveis e apoiam o canal. Por isso, eu fico tranquilo em saber que vocês vão dar o nome do like. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim você vai ser avisado sempre que um vídeo novo sair aqui. Feito isso, bora falar do Teatro dos Contos de Fada. Olá, meu nome é Celie Duval. Era exatamente assim que começava a série criada por Celie Duval, que você muito provavelmente conhece do filme O Iluminado, clássico de Stanley Kubrick. Pois é, é ela. A mulher que morre de medo do Jack Nicholson no filme. A atração teve produção e exibição na TV americana entre os anos de 1982 e 1987, os amados anos 80, né? Mas se popularizou no Brasil a partir da década de 90. Uma curiosidade é que Celie Duval foi quem criou todo o formato. E a gata até tentou vender pra Disney na época. Os estúdios do Camundongo gostaram da ideia, porém, queriam comprá-la de Celie. E tirarem dela o cargo de diretora criativa, que era o cargo qual ela gostaria de ocupar, como constava no contrato. Contrato esse que ia rolar entre ela e a produtora. Porém, ela não aceitou não ter poder criativo sobre a atração. Isso porque ela tinha um profundo amor pelo projeto e queria que ele acontecesse do jeito que ela própria estava imaginando. Sendo assim, ela se negou a vender o projeto pra Disney. Então a Plat Plus, em parceria com a Lyles Gate, toparam a jornada. E partiram pra produzir a série que foi um enorme sucesso. E posso dizer aqui, nota pessoal minha. Se tivesse sido comprada pela Disney, com certeza não teria sido como foi, viu? Com certeza. E o fato de tudo ser meio creepy e assustador não é por acaso. Já que na ideia de Celie, ela queria compor um ar de teatro. De uma peça ao vivo, porém filmada. Por isso, a maioria dos contos foram filmados em estúdio. Mesmo quando se passava em uma floresta, como por exemplo, em Chapeuzinho Vermelho. E se você já assistiu um teatro filmado, você com certeza sabe que não dá muito certo, fica esquisito. Porém, Celie fez funcionar. Mesmo que isso deixasse um ar amedrontador. E assim nasceu o teatro dos contos de fada. Outra coisa muito legal na produção é que Celie conseguiu muitos astros de Hollywood para estarem à frente dos papéis principais dos clássicos. Dentre eles, tivemos Jeff Goldblum, que interpretou o lobo em Os Três Porquinhos. E ainda em Os Três Porquinhos, tivemos Billy Crystal, que fez o Larry, o porquinho da casa de tijolos. Temos Robin Williams, maravilhoso em A Princesa e o Sapo. A grandiosa bruxa de encantada Susan Sarandon, que está em A Bela e a Fera. Matthew Broderick, de Curtindo a Vida Doidado, como Príncipe da Cinderela. Liza Minnelli, em A Princesa e o Sapo. E até Christopher Reeves, o eterno Superman, aqui fazendo O Príncipe da Bela Adormecida. Enfim, várias outras celebridades fazendo vários papéis icônicos. O que de fato trazia credibilidade para o programa. E atraía um público ainda maior. Outro lance que pouca gente sabe, é que existe um famoso episódio perdido da série. Um que nunca foi exibido no Brasil. E não é lenda, hein? Trata-se do episódio The Grimm's Party, ou A Festa dos Grimm. Que acaba não sendo um conto em si. Na verdade, é um episódio especial. E assistindo ele, faz até sentido que ele nunca tenha sido passado no Brasil. Nele, Shelley Duvall vai parar em um julgamento feito pelos próprios irmãos Grimm. Onde eles questionam o tratamento que ela deu para as histórias deles no show. E ela defende como foram abordadas cada uma das histórias. Então meio que é um episódio onde ela homenageia o programa. E dá ênfase às grandes estrelas que eu citei quase agora. O interessante é que uma festa de verdade tá de fato rolando. Com as celebridades todas lá. E algumas delas vestidas dos personagens que interpretaram. O que é muito da hora. Porém, como os episódios no Brasil foram exibidos de forma aleatória. Não fazia muito sentido eles passarem esse especial, né? Já que apesar de eu acompanhar o programa de TV. Eu mesmo nunca assisti de fato todos os episódios. Porém, os que eu assisti eu me lembro muito bem. Já que a maioria deles em algum momento me deu medo. Bora relembrar algumas das cenas mais creepy do programa. A começar por Chapeuzinho Vermelho. Que todos nós conhecemos como um lindo conto da garota do capuz vermelho. Porém, Shelley dava um tratamento realista para as obras. Então, além da maquiagem que era impecável na maioria das vezes. Ela fazia questão de criar a atmosfera certa. Para demonstrar o perigo que os personagens estavam correndo em certos momentos. Aqui, como todos nós sabemos. Chapeuzinho é enganada por um lobo. O qual ela não deveria ter parado para conversar. Já que o foco é da seguinte lição de moral. Não devemos falar com estranhos. Quem nunca ouviu isso do pai e da mãe, né? Pois é, isso saiu do Chapeuzinho Vermelho, tá? Para mim, a primeira cena assustadora já é quando Mary. A Chapeuzinho Vermelho está voltando da sua primeira visita à casa da vovó. E, em certa altura da floresta, ela meio que pressente o perigo se aproximando. Cata só a construção da cena e me fala se dá ou não dá um medo danado. Outra cena absurdamente assustadora é quando o lobo encontra a casa da vovó. E parte para devorá-la. A maneira que ele avança a cama para devorá-la é muito agoniante. Olha isso. Depois disso, temos o momento em que ele está se vestindo com as roupas da vovó, que é assim. Não está acontecendo nada, mas a atmosfera da cena em si me dá arrepio até hoje. E, finalmente, o momento em que ele engole a Chapeuzinho, onde tem aquela famosa cena. Vovó, por que seus olhos são tão grandes? Por que sua boca é tão grande? É para te comer melhor e tal, né? Gente, repara só nessa cena. Minha querida... Uau, que grandes dentes terribles você tem! É para te comer melhor, minha querida! E, em A Polegarzinha, um dos contos mais encantadores da série, onde temos a própria princesa Leia interpretando a personagem principal. Olha só! É Carrie Fisher, hein, pessoa? Boa, eu amo! Pois é, nesse conto em específico, nós temos um momento absurdamente assustador, quando a mamãe sapo entra pela janela para sequestrar a Polegarzinha e obrigá-la a se casar com o seu filho. Assim que Midinha se ajeitou em sua caixa de fósforos, uma sapa horrorosa pulou no parapeito da janela e ficou observando seus movimentos. Essa coisinha linda dará uma ótima esposa para o meu filho Herman. A gente fala sério, olha a maquiagem da mamãe sapo. E me fala, pelo amor de Deus, que criança fica em paz depois de ver isso? Que criança não vai achar que essa mulher não vai entrar na casa deles à noite? Eu vou dizer pra vocês, viu, gente? Até hoje essa maquiagem me incomoda muito. E seguindo em frente, a Polegarzinha é ajudada pelo senhor Marmota, que é um cara legal. E ajuda ela. Ele dá um lar, ele dá onde ela dormir, dá comida e tal, muito da hora. Porém, gente, eles fazem constantes visitas a um tal de senhor Topeira, que é amigo do senhor Marmota. E o véio, o Topeira, ele decide que ele quer casar com a Polegarzinha. E o meu medo aqui tá no fato de que ela não tem escolha. Primeiro ela é roubada por uma sapa que quer fazer ela casar com o sapo filho feio dela. Agora que ela tá aqui confiando que parece que ela vai ter um final feliz com esse senhor Marmota aí, ele decide que ela vai casar com o tal de Topeira. Quer ela queira ou não. Que isso, gente? Não dá. Pobre teu carimbo, assustador. E eu, quando era criança, tinha muito medo dessa cena. Eu nunca posso escolher com quem vou me casar. Já basta. Você se casará com o senhor Topeira e está decidido. Eu sei que você vai acabar gostando. E temos ainda o flautista de Hamelin. A história não é tão popular no Brasil, ainda assim, eu acho que boa parte das pessoas se lembram dela. A história se passa em 1376, numa vila que tá sendo infestada por ratos. É tipo rato pra todo lado. E o povo quer que o prefeito dê um jeito nisso. Surge, então, um flautista que diz que pode acabar com a praga se eles o pagarem mil guinéis, que era a moeda da época. E a galera da prefeitura fica tão animada com isso que eles oferecem 50 mil guinéis, se ele der um jeito nos ratos. Mas ele diz que não, que mil guinéis pra ele tá ótimo. Beleza. E aí, assim. O flautista em si sempre me deu muito medo. Ele tem um olhar meio de louco, um jeito meio de louco, sabe? Então só a presença dele em si me dava calafrio. Mas a história fica pesada quando ele toca e leva todos os ratos da cidade pra um rio. Os ratos pulam e morrem afogados. Aí, beleza. Fez. Passa um tempo, o prefeito decreta uma festa e tal, e ele surge querendo os mil guinéis dele. O prefeito e o povo lá da prefeitura rir e diz que não vai pagar nada pra um maltrapilho, né? Que é tipo assim, pra um mendigo. Pra um doido. Isso porque as roupas do flautista, pra época, era tipo de pobre, sabe? Era tipo de mendigo. Enfim, eles desenharam o cara. Não cumpriram com o acordo. Aí sabe o que ele fez? Ele encantou todas as crianças ali da vila. E imediatamente a gente pensa que ele vai jogar as crianças no rio pra elas se afogarem. Mas não. Ele leva as crianças pra uma montanha, que abre um portal e some com as crianças pra sempre. E os adultos ficaram paralisados. A música trouxe as crianças e paralisou os adultos. Então, enquanto ele tocava música, eles eram impedidos de fazer qualquer coisa. Apenas assistir as crianças irem embora. O que já me dava muito medo. Mas eu tinha mais medo ainda quando eu pensava que, pra mim, as crianças foram, ó, por ele. Já que a única criança que voltou, que foi a que não conseguiu acompanhar as outras porque mancava, disse que a música falava nem da cabeça dele, que o flautista ia levar elas pra um lugar mágico. Onde as águas eram puras e jorravam, e as abelhas não picavam, as flores eram mais coloridas, os cavalos tinham asa e tudo mais. E isso, pra mim, tem cara de ser o céu. Tipo, sei lá, o céu das crianças, sabe? Então, a minha teoria é de que ele fez as crianças pagarem pelo que o prefeito fez. O prefeito mal-caráter que não pagou ele, sabe? E mais, no que dá a entender, outras crianças não vieram pra vila. Ou seja, as menas ficaram grávidas e teve outros filhos. Então, a vila meio que se acabou ali. O pessoal ia morrendo e acabou. Agora, fala se isso dá ou não dá muito medo. Aí, unido à estética do Teatro dos Contos de Fada, aí ferra o nosso psicológico, né? Quando a última passou, a porta da montanha depressa se fechou. E aí vem João e Maria, que todo mundo conhece, né? Inclusive, tem vídeo aqui no canal elencando as versões mais da hora do conto. Vou deixar aqui no card pra vocês clicarem, hein? E na versão do Teatro dos Contos de Fada, novamente, o que pega e dá medo é a maquiagem. Nesse caso da bruxa, que logo na primeira aparição já deixa claro que ela é má. Já deixa claro que ela é uma bruxa. Ela ainda abriga o João e a Maria, dá a comida em um lugar pra eles dormirem. Assim como é num conto. E no dia seguinte, começa o terror da morte iminente do João, que vai ser comido pela bruxa, né? E aí tem uma cena que a bruxa tá parada na janela, falando umas coisas, que a minha espinha gela até hoje, quando eu lembro. Cata só. Outro conto que dá medo na versão de Shelley Duvall é Os Três Porquinhos. Na verdade, como um todo, ele é divertido. Porém, algumas cenas me amedrontam. Primeiramente, a estética do lobo aqui, que novamente não dá, tá? Dá muito medo. Porque, pensa, quando a gente é criança, meio que a maneira que a gente enxerga as coisas é diferente. Então, esse lobo, pra mim, era um ser humanoide horroroso. E fora ele, o que me pegava também era a cena onde ele derrubava a casa. Isso porque é colocado ali um clima, uma atmosfera tão feia, que me apavorava toda vez que eu assistia. E tá certo que ela tenha sido desse jeito. Afinal de contas, a lição de moral aqui é que não podemos fazer as coisas rápido ou de qualquer jeito. As coisas têm que ser bem trabalhadas, pra que elas sejam sólidas, firmes, como a casa de tijolos do Último Porquinho. Tão claro que era imprescindível que a cena dele, assoprando a casa de palha e a de madeira pelo ar, fosse impactante. E assim, pra mim, era demais. Faça o que fizer, lobo. Não pule pela chaminé. Vou pular pela chaminé e surpreendê-los. E pra fechar o combo, uma cena que rola em Rapunzel. Logo no começo do conto. A mãe da Rapunzel, ela tem uma súbita vontade de comer rabanete, que não é do nada, né? Na verdade, a bruxa, no começo do clássico, mostra que ela tá enfeitiçando ela pra querer rabanete. Porque foi tudo um grande plano da bruxa pra sequestrar a filhinha da mulher, né? Beleza. Ela acorda de madrugada e faz o marido dela pular o quintal da bruxa pra pegar os tais rabanetes lá no chão. Gente, cata só essa ambientação. Claude tremia de medo. Sentia calafrios, ondas de pavor que subiam e desciam pelas costas, como camundongos pequeninos com pezinhos gelados. Queria fazer meia volta e correr para casa, mas sua mulher precisava dos rabanetes. E na segunda vez que ele vai, ele é finalmente capturado pela bruxa, que tava fingindo ser o espantalho. E assim, apesar dos efeitos visuais serem, obviamente, muito inferiores aos que a gente conhece hoje em dia, praticamente infantis, o clima da cena em si dava medo demais. Inclusive, dá medo até hoje. A coruja piou ao longe, mas Claude não ouviu o sinal de aviso. E continuou a procurar no jardim da bruxa. Fala se não é um filme de terror. Porém, eu amo, viu? Eu amo. E se você curtiu relembrar alguns episódios do Teatro dos Contos de Fada, deixa o like. Se tiver bastante, eu trago mais episódios comentados pra vocês. Eu também amava demais a série, então pra mim não vai ser problema nenhum. Se não for inscrito, se inscreve. E ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém.